Eita! Quando eu bebo eu tenho de tudo Até carro importado e cheio de mulher Mas quando eu saio do boteco, ai, ai, ai Eu boto logo pra ferver Eu vou tomar o corote, corote, corote Eu só quero o corote, corote, corote Eu vou beber o corote, corote, corote Eu só quero o corote, corote, corote Eita! Corote, corote, corote Quando eu bebo eu fico valente Quando eu bebo não arredo o pé Quando eu bebo eu tenho de tudo Até carro importado e cheio de mulher Quando eu bebo eu fico valente Quando eu bebo não arredo o pé Quando eu bebo eu tenho de tudo Até carro importado e cheio de mulher Mas quando eu saio do boteco, ai, ai, ai Eu boto logo é pra quebrar Eu vou tomar o corote, corote, corote Eu só quero o corote, corote, corote Eu vou beber o corote, corote, corote Eu só quero corote, corote, corote Eu vou tomar o corote, corote, corote Eu vou beber o corote, corote, corote